Abertura Abertura Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Unido a nós como homem, vós nos unistes a Deus, pelo batismo nos destes, herdar o reino dos céus. Para salvar todo homem, morrer na cruz aceitastes, preço do nosso restante, o vosso sangue doastes. Mas ressurgis recebendo, do Pai a glória devida, por vós também ressurgidos, teremos parte na vida. Sede Jesus para nós, gozo, pascal, honra e glória, os que nasceram da graça, une a vossa vitória. Glória a Jesus triunfante, que a própria morte venceu. A Ele, ao Pai, ao Espírito, louvor eterno no céu. Sou eu o Senhor que te salva, o teu Redentor. Aleluia. Louvai o Senhor, bendizinho. Louvai o Senhor, servo seus. Recebrais louvor em seu tempo. E habitais junto aos átrios de Deus. Louvai o Senhor, bendizinho. Louvai o Senhor, porque é puro. Cantai ao Seu nome, sou Davi. Ele escolheu para si a Jacó. Prefiro Israel por herança. Eu bem sei que o Senhor é tão grande, que é maior do que todos os deuses. Ele faz tudo quanto lhe agrada, nas alturas dos céus e na terra, no oceano e nos fundos abismos. Traz as nuvens do extremo da terra, transforma os raios em chuva. Das cavernas libera os ventos. No Egito fere o primogênito. Desde homens até animais, fez milagres prodígios portentos, perante faraó e seus servos. Abateu numerosas nações, e matou muitos reis poderosos. A Seu que foi rei amorreu, e a Og que foi rei de Baçã, como a todos os reis canateus. Ele deu sua terra em herança, em herança a seu povo Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sou eu o Senhor que te salva, o teu Redentor. Aleluia. Bendito o reino que vem, de Davi nosso Pai. Aleluia. Ó Senhor, vosso nome é eterno, para sempre a vossa lembrança. O Senhor faz justiça ao seu povo, e é bondoso com aqueles que o servem. São os deuses pagãos, ouro e prata, todos eles são obras humanas. Tem boca e não podem falar, tem olhos e não podem ver. Tendo ouvidos não podem ouvir, nem existe respiro em sua boca. Desejuizas com os deus. Como eles serão seus autores que os fabricam e neles confiam. Israel, bendizei o Senhor Sacerdotes, louvai o Senhor Levitas, cantai ao Senhor Fieis, bendizei o Senhor Bendito Senhor de Sião Que habita em Jerusalém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Bendito o reino que vem De Davi nosso Pai, aleluia Ao Senhor quero cantar Pois fez brilhar a sua glória Aleluia Como são grandes e admiráveis vossas obras Ó Senhor e nosso Deus onipotente Vossos caminhos são verdade e são justiça Ó Rei dos povos todos do universo São grandes vossas obras Ó Senhor Quem, Senhor, não haveria de temer-vos E quem não honraria o vosso nome Pois somente vós, Senhor, é que sois santo São grandes vossas obras São grandes vossas obras Ó Senhor São grandes vossas obras As nações todas vão de vir perante vós E prostradas haverão de adorar-vos Pois vossas obras Pois vossas justas decisões são manifestas São grandes vossas obras Ó Senhor Demos glória a Deus Pai onipotente E ao seu Filho Jesus Cristo E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Aleluia! Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofriu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Aleluia! Quando virá o Senhor ressuscitado. Aleluia! Aleluia! Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Os discípulos ficarão muito alegres. Aleluia! Aleluia! O Senhor crucificado e por nós sacrificado, dentre os mortos ressurgiu e a todos nos remiu. Aleluia! A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações onde chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou demonstrou O poderoso, despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tonos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos abenço O Senhor crucificado E por nós sacrificado Dentre os mortos ressurgiu E a todos nos demiu Aleluia Glorifiquemos a Cristo, caminho, verdade e vida E o invoquemos dizendo Filho de Deus vivo, abençoai o vosso povo Nós os pedimos Senhor Jesus Cristo por todos os ministros da igreja Que repartem o pão da vida entre os irmãos Para que sejam também eles alimentados e fortalecidos Pelo mesmo pão que distribuem Filho de Deus vivo, abençoai o vosso povo Nós os pedimos por todo o povo cristão Para que viva sua vocação de maneira digna E mantenha a unidade de espírito no vínculo da paz Filho de Deus vivo, abençoai o vosso povo Nós os pedimos por todos os que governam Para que exerçam suas funções com justiça e compreensão E assim promovam a concórdia e a paz entre todos os povos Filho de Deus vivo, abençoai o vosso povo Nós os pedimos que nos torneis dignos de celebrar a vossa santa ressurreição Em comunhão com os anjos e santos E também com nossos irmãos e irmãs falecidos Que confiamos a vossa infinita misericórdia Filho de Deus vivo, abençoai o vosso povo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus Todo-Poderoso Concedei que conhecendo a ressurreição do Senhor E a graça que ela nos trouxe Ressuscitemos para uma vida nova Pelo amor do vosso Espírito Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém Amém